Meu povo brasileiro, vem comigo porque a polícia encontra mais de 50 mil reais escondidos dentro, sabe aonde? Uma cárcia. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal faziam uma operação e decidiram quem? Abordar o motorista. E aí, ao vistoriar a bagagem, a equipe encontrou dentro do forro de uma calça 50 mil reais em dinheiro. Os agentes acharam, inclusive, outros 45 mil em uma mochila. Agora, o motorista e um passageiro que já tinha antecedentes por contrabando de cigarros foram encaminhados, então, à delegacia de lajeado no Rio Grande do Sul. Fala aí, Rio Grande do Sul. Um beijo para todos lá no Rio Grande do Sul. A minha turma maravilhosa lá em Porto Alegre. Um beijo para todos vocês. Obrigado e parabéns à Polícia Rodoviária Federal pelo belíssimo trabalho. 8h41, tem notícia no programa, Fabiano? Sim! Eu estou bonito hoje, Fabiano? Estou ou não? Estou, né? Obrigado. Leva 50, viu? Pode pegar com o Harry aí, tá? Harry está rico!